Me mata de uma vez Eu prefiro assim Mas não me mate aos poucos Judiando de mim Me mata de uma vez Eu até lhe agradeço Porém não me torture Por favor, eu não mereço Me mata de uma vez Rasgue o meu peito Arranque o coração Faça o que achar direito Eu morrerei feliz Mas de novo não tem O lugar que era meu Quando morrem com você Me mata de uma vez É o amor Nesse instante Eu te amo e não suporto Se ver com outro amante Me mata de uma vez Não sentirei grande amor O que mais dói nesse mundo É a dor O lugar é meu O lugar é o amor O lugar é o amor É a dor O lugar é o amor O lugar é o amor O lugar é o amor Não me mata de uma vez Não me mata de uma vez Amém. Amém.